Você sabia que agora tem shorts aqui no canal Três Por Aí? É isso mesmo, se você tá em busca de dicas mais rápidas aí, em menos de um minuto, pra você conquistar os melhores cartões do nosso Brasilzão, basta ir direto na aba dos shorts e assistir aos conteúdos. Estamos juntos? Espero por vocês lá. E nesse vídeo aqui eu vim trazer cinco cartões pra você que vão te aprovar com um alto limite sem essa frescura de ter score alto. Se o seu score é alto, se é baixo, isso não importa. Se você quer saber quais são esses cinco cartões, eu tenho certeza que a partir desse vídeo aqui eu vou ganhar um depoimento seu falando sobre a sua aprovação e um desses cartões que eu vou te apresentar agora. Vai prestando atenção aí nos depoimentos que vão passando aqui, sem mais delongas, sem muito mimimi. Vamos desvendar os cinco cartões pra quem tem score baixo ou alto, não importa, vamos lá. Eu vou começar a lista com o cartão da Fintech N26, a concorrente do Nubank, tá? O N26, ela chegou praticamente agora, né? Ela já tá há um tempo já abrindo conta, já tá há um tempo em teste, mas o cartão de crédito, o limite tá sendo liberado e tá aprovando muitas pessoas. E muitas vezes com limite de 5, de 4, de 3, de 7, enfim, não tem como determinar qual limite você será aprovado, a não ser que você abra sua conta no N26 e solicite a ativação da função crédito do seu cartão. Sabe por que o cartão N26 tá na nossa lista? Lembrando que é um cartão sem anuidade. Ele tá na nossa lista justamente porque a oferta de crédito tá maior. Se você é inscrito mito aqui do canal, já sabe do que eu tô falando. Quando um cartão chega no mercado, a oferta de crédito aumenta porque eles precisam bater uma meta. E até bater essa meta, que a gente não sabe qual número, pode ser 30 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, meio milhão de pessoas aprovadas, a gente não sabe. Pode demorar semanas ou pode demorar meses. Em qual caminho o N26 tá? Ninguém sabe. Mas você pode correr lá porque eu ainda continuo recebendo bastante feedback de aprovados. Correr, abrir a sua conta e solicitar a ativação da função crédito. Depois retorna aqui, deixa aí nos comentários qual foi o resultado da sua análise de crédito. Essa sua resposta vai ajudar outras pessoas a decidirem se vão tentar ou não o nosso primeiro cartão da lista. O segundo cartão da nossa lista é os novos cartões PDA. Mas peraí, antes de você pular, eu quero te esclarecer uma coisa. Você lembra que os cartões PDA eram diferentes? Eles fizeram novos cartões porque eles mudaram a pontuação, então eles trouxeram um novo layout dos cartões, né? Ele já vem com o cartão naquele layoutzinho que a gente já conhece já há um tempo, aquele layout em pé. E esses novos cartões não têm nada a ver com as suas solicitações anteriores. Isso ficou no passado. Deixa pra lá. Se você tem interesse em testar porque tá com alto índice de aprovação, como eu falei no vídeo, eu tô trazendo cartões que estão com alto índice de aprovação. E eu vou te dar o pulo do gato do cartão PDA agora. Mas ó, não vou falar sobre anuidade, sobre BNN, nada disso. Não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é te apontar cartões que estão com alto índice de aprovação. Vamos pra tela que eu vou te dar o pulo do gato. Você vai clicar no link que tá aí na descrição, que eu já deixo pra adiantar vocês, tu vai cair direto aqui na página do Itaú. E vai ter logo aqui de cara o cartão Mastercard Black, né? O novo cartão Mastercard Black do Pão de Açúcar, porque ele não existia. Você vai solicitar aqui o Black? Não. Não. Olha só, vou explicar rapidamente pra vocês. O cartão Mastercard Black, no geral, ele tem um perfil aqui, mais alto, do topo. A maioria das pessoas não conseguem chegar nesse perfil aqui. Não tem perfil de crédito. Ou seja, ponha num lugar. Se você tá pedindo cartão de loja e tá sendo negado, as chances de ir logo de cara. Não tô dizendo que não pode acontecer. Mas eu tô te dando o caminho mais fácil pra você chegar lá e você vai entender. Segura aí. Na loja você não conseguiu aprovação. Tentou cartão de fintech e não conseguiu aprovação. Aí tu vai chegar de cara e pedir o Black? Obviamente que não. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai pedir ou o Internacional, ou então você vai pedir o Platinum. Esses dois são o que mais estão aprovando. E sabe qual é o legal? O pulo do gato número dois é que você consegue chegar no Mastercard Black se você aprovar um dos dois. Por quê? O Itaú permite o upgrade de forma facilitada. Então se o seu interesse é puxar da sua carteira um Mastercard Black Pão de Açúcar, você consegue chegar lá, criatura, pelo Internacional e pelo Platinum. Não precisa você arriscar ter a sua proposta negada já chegando com o pé na porta. Se você pode ir aqui, ó, marotamente, pular a janela e mesmo assim você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Vale lembrar que o cartão Internacional é totalmente sem anuidade. Já as outras duas versões, como o Platinum e o Mastercard Black, tem anuidade, respectivamente, R$405 para o Platinum e o Mastercard Black com uma anuidade de R$650, tá ok? Então compondo aí a nossa segunda opção de cartão que está aprovando. E vou te falar, também não está aprovando com limite baixo não, tá? A gente está falando de R$4.000 para cima. Se você foi aprovado no PDA, deixa aí nos comentários, diz aí qual limite você conseguiu. Deixa um mini feedback aí para você animar outras pessoas a solicitarem o PDA também. Se você solicitou antes e foi negado, se agora com os novos cartões, assim como aconteceu comigo, solicitei agora e fui aprovado, mas antes eu era negado. Entenderam a situação? Mas, enfim, está aí a decisão final é sua. Vale lembrar que nossa lista não tem nada a ver com o cartão que está mais aprovando. Não, todos estão aprovando. Só que para não ficar tudo embolado, eu estou seguindo posição 1, 2 e agora a gente vai para o nosso cartão na posição 3, que está aprovando com limite de R$30.000 a R$40.000. Eu fiquei bobo, esse me pegou de surpresa, vamos lá. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir um favor para você. Você já é inscrito no canal 3x3? Não, você não sabe o que está perdendo. Aqui no canal 3x3, eu vou te ensinar a ter crédito de verdade, sem depender do score de crédito. Está vendo todos esses cartões aqui? Você pode ter até mais cartões do que eu, entre outras linhas de crédito, como empréstimos, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, tudo sem muita dificuldade. Basta que você se inscreva aí no canal. Ative o sininho para você não perder nenhum outro conteúdo. Está com alguma dúvida? Deixe seu comentário aí, que o Miserável terá o maior prazer em te responder. E esse é o cartão que me pegou de surpresa, né? Eu fiz até um vídeo recente em cima dele. É o cartão Carmen Steffens Elo Nankin. Olha que legal. Um cartão que me surpreendeu bastante porque está aprovando e com altos limites. A gente está falando de 30, 40 mil, 20 mil, 15 mil, 5 mil reais de limite inicial. Mas ó, assim como os outros cartões, você também pode ser aprovado com limite mais baixo, tá? Não tem como afirmar que todos os cartões vão aprovar com limite alto. Eu estou tendo feedback de aprovação com os limites altos. Porém, também tem uma minoria que está sendo aprovado também com limite um pouco mais baixo, seja em qualquer desses cartões que eu estou indicando. Então, acabou que essa frescura de negócio de score alto para ter cartão Nankin, para ter cartão Mastercard Black, para ter cartão Visa Infinity, isso você não vê aqui e eu não vou te ensinar porque isso é balela, tá? Essas instituições financeiras não vão atrás de score para poder te aprovar. Histórico de crédito, sim, eles vão atrás do histórico de crédito. Quanto mais positivo o seu histórico de crédito, maiores serão as suas linhas de crédito, tá? Se você já foi aprovado no cartão Carmen Steffens, deixa aí nos comentários. E posteriormente, se com essa dica você conseguir, não deixa de voltar aqui e deixar aí, sabe por quê? O seu comentário vai ajudar outras pessoas a se decidirem também, porque muita gente pode não conhecer. E saber que esses cartões estão com alto índice de aprovação. Corre lá, solicite o seu e depois retorne aqui para dar um feedback. Mas espera aí, antes de você sair correndo, a gente ainda tem mais dois cartões com alto índice de aprovação. E o último já é conhecido de vocês, mas eu vou te dar um pulo do gato para o último cartão, segura aí. Falando do quarto cartão, é ele, o cartão PicPay Card. O cartão PicPay Card, ele vem me surpreendendo, né, nos últimos anos, justamente por conta dos limites que estão sendo liberados. Eu mesmo, que tinha um limite de apenas mil reais, tive uma baita surpresa quando meu limite foi majorado para 21 mil. E é claro, devido à falta de uso, esse limite sofreu uma redução ali para 16 mil e alguma coisa. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre que eu tive uma redução praticamente de 4 mil, mas a culpa não foi do PicPay. A culpa foi minha, porque eu não utilizo o cartão. Logo, se você não utiliza, é mais fácil você sofrer uma redução de limite. Mas vale a pena sim você solicitar o seu PicPay Card. E eu tenho certeza que você irá se surpreender com o limite aprovado. Já começando por aí, PicPay Card não é Nubank que aprova com 50 reais, com 100 reais, com 200 reais. Então a gente já pula essa etapa desses limites aí, que a gente basicamente não consegue nem comprar uma pizza. Só aqui eu já te dei 4 opções de cartões matadores de score e com probabilidade de um limite, ó, grandão, cara. Um limite muito alto. Basta que você coloque em prática, tá? O primeiro passo aqui é você fazer o quê? Retirar da sua cabeça, que é o score que vai determinar se você terá aprovação ou não. No momento que você esquecer do score de crédito, você vai começar a conquistar crédito, ó, no estalar de dedos. O que mais tem são vídeos aqui no canal, onde eu consigo te direcionar pro caminho correto, pra que você conquiste até mais cartões do que eu. A ponto de poder escolher quais você vai levar na sua carteira, assim como eu faço. Obviamente, todos esses cartões não cabem aqui na minha carteira. Então eu acabo tendo que escolher. Amanhã, você pode estar nessa mesma situação. Galera, por último e não menos importante, o nosso quinto cartão da nossa lista, que também aprova com alto limite, mas ele tem um Q a mais e eu vou te falar qual é agora. E por último e não menos importante, o nosso quinto cartão, o cartão Santander SX. É um cartão que vem aprovando no canal já há muitos anos. Mas eu não falei que ele tem um Q a mais. Sabe qual é o Q a mais do cartão Santander SX? É que caso você seja correntista do banco, você consegue, além de mais limite, você consegue abrir a porta pra outros cartões e outras linhas de crédito. Esse é o Q a mais do cartão Santander SX. Você abrindo a sua conta no banco Santander, que é a conta que eu sempre indico pra quem tá em busca de crédito, e pra quem quer crédito rápido, não instalar de dedos, eu sempre indico o banco Santander. A partir da abertura da sua conta, além de ganhar o Santander SX ou outro cartão, como o Elite Platinum ou até mesmo o Santander Unique Mastercard Black ou Visa Infinity, dependendo do segmento que você escolher, visando que o Santander hoje não tem critério de renda. Ou seja, se você colocar lá que ganha R$3.000 e quer ser Van Gogh, você pode entrar no segmento Van Gogh e ter todos os benefícios que o segmento Van Gogh tem. Se você ganha R$6.000 e quer entrar no Select, você tem a possibilidade de entrar no Select sem problema algum. Então o Santander SX não é apenas um cartão que vai te dar R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$10.000, R$20.000 de limite. Acredite, tem muita gente aí com o antigo cartão free, que virou SX há muito tempo, com um limite aí de R$30.000 fácil, fácil. Então o principal pulo do gato para você conquistar todos esses limites no Santander, além do cartão, a gente está falando aqui, além do cartão, é abrindo a sua conta lá. Por isso eu deixo na descrição aí, sempre prontinho, o link para tu abrir a sua conta lá no Banco Santander. Você abre ela em menos de 5 minutos. E ali na abertura da conta já é avaliado o cartão de crédito, o limite na conta, que é o Santander Master, empréstimo pessoal, crédito para financiar veículo, para financiar moto, ou até mesmo para financiar um imóvel. Se você nunca teve problema com o Santander, com certeza essa é a sua melhor opção hoje. Galera, então é isso. Esse é o foco do Canal 3x por aí, te empurrar em direção ao crédito. Eu te dei 5 opções matadoras que estão aprovando com ótimos limites e mais aquele que a mais que só o Santander tem. Tamo juntos. Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Deixe o seu feedback aí, positivo ou negativo, não tem problema nenhum. Isso aqui é uma democracia. Mas peraí, 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 antes de você sair correndo desesperado para solicitar os cartões e tudo mais, vocês sempre me perguntaram aqui e eu nunca respondi, mas agora essa resposta já foi dada. Como desbloquear o Score Alpha? Quer saber mesmo a verdade? Está disponível aqui para você. Ou você pode emendar com outro vídeo. E eu vou te mostrar 5 anos do meu relacionamento com o Score do Serasa. Como que eu fiz para conseguir todos esses cartões com o Score Michuruco. Vai lá, emenda com outro vídeo, que eu espero vocês lá do outro lado. Tamo juntos? Vamos lá! Tchau! Tchau!